Pessoal, continuando nos princípios fundamentais dos recursos, vamos para o princípio da dialeticidade. Professor, o que é o princípio da dialeticidade? Olha só, em linhas gerais, é a obrigação de você motivar o seu recurso. Não basta dizer que você está inconformado com aquela decisão, você tem que ir além disso. Você tem que dar as razões pelo qual o seu recurso tem que ser provido. Por que aquela decisão tem que ser modificada? O que tem de errado com essa decisão? Você tem que explicar, você tem que motivar. Então, o princípio da dialeticidade, pessoal, é que você não pode ir lá e dizer simplesmente que discorda daquilo. Esse princípio, a gente encontra ele, por exemplo, só para ilustrar aqui, no artigo 1010, inciso 2 e 3 do CPC, 1016, incisos 2 e 3 do CPC, no artigo 1021, parágrafo 1º, também do CPC. Todos esses são exemplos da aplicação direta do princípio da dialeticidade. Você tem que ir além de manifestar a sua discórdia com aquela decisão que você está atacando. Isso tem um efeito prático, que é o de você delimitar a matéria que vai ser julgada pelo tribunal. Então, por isso que eu tenho que dizer exatamente quais pontos que eu estou atacando e as razões pelas quais aquilo tem que ser alterado, ou modificado, ou reformado, ou até mesmo anulado. Então, eu preciso dar essa explicação para o tribunal, enfim, que vai julgar esse recurso, ou para o órgão, pode ser até para o próprio juiz. Isso daí, pessoal, é para que a gente tenha precisão na hora de individualizar o erro. Então, eu preciso individualizar esse erro de uma forma bastante precisa, que fique bem claro o que acontece com esse processo que eu preciso modificar o ponto específico. Outro princípio é o princípio da voluntariedade. Esse daqui é um princípio muito simples. O recurso, ele é um ato voluntário da parte. Você não é obrigado a fazer o recurso. Você faz porque você não está conformado com aquela decisão. E aí você vai em frente e protocola o recurso cabível. A iniciativa é que compete aquele que tem legitimidade. Ele não tem uma obrigação, mas ele tem a possibilidade de fazer o recurso. Mas essa iniciativa, se vai haver recurso ou não, depende da parte. Até porque o recurso, pessoal, ele é passível, por exemplo, de você dispor dele. Eu posso renunciar a um recurso. Eu interponho um recurso, vou lá e desisto desse recurso. É possível fazer isso. Então, isso tudo é desdobramento do princípio da voluntariedade. A exceção à regra é a chamada remessa necessária ou remessa oficial do artigo 496 do CPC. Ali, você querendo ou não, esse processo vai ser julgado novamente. Essa decisão de primeira instância, para que ela tenha validade, ela depende de uma decisão de uma segunda instância. Um exemplo muito simples. Um processo contra o INSS. A gente está falando, do outro lado, de dinheiro, afinal, de dinheiro público. Então, eu preciso ter uma sentença de primeira instância. E essa sentença, o próprio juiz, independente do inconformismo das partes. As duas partes, inclusive, podem até se conformar. Bom, é isso mesmo. Não vai ter o que alterar. Mas, mesmo assim, é determinado que esse processo siga para o tribunal e lá que ele seja ratificado, que seja reapreciada essa matéria. Bom, então existe aí uma exceção à regra. Outro princípio. O princípio da consumação. O que é consumação? Olha só, pessoal. A gente tem que lembrar de uma coisa que a gente já estudou que chama-se preclusão. Eu tenho preclusão temporal. Por exemplo, quando extingue-se o prazo. Eu tenho um prazo de 15 dias por recurso de apelação. Dado esse prazo, nem o juiz pode revertê-lo. Nem o juiz pode ir lá e dar um prazo maior. Esse prazo é o prazo previsto em lei. Então, ou seja, quando ele se implementa esses 15 dias, quando chega no final do 15º dia e eu não interpuso esse recurso, eu não posso mais fazê-lo. Precluiu o meu direito em fazê-lo. E a preclusão consumativa, que é atinente ao princípio da consumação, vem na mesma seara, galera. Quando você faz o ato, preclui o ato de você fazê-lo novamente. Você não pode repetir esse ato. Realizado este ato uma vez, não é possível tornar a praticá-lo ou acrescentar outras coisas que faltaram neste ato. Então, você tem a possibilidade de interpor um recurso de apelação. Mas você está lá fazendo o seu recurso no seu computador, e aí você começa a fazer o seu recurso, você tem lá cinco teses, por exemplo, que você tem que atacar. Você faz duas. E aí você deixa aquilo lá na sua máquina, no dia seguinte, você pega um pendrive, leva e termina de fazer em outro lugar, na sua casa, no seu escritório. Quando você vai fazer o protocolo do recurso, você vai lá em protocolo, o recurso, aonde você tinha parado. Ou seja, quando você tinha apenas duas de cinco teses que você atacou. Então, ficou três sem que você atacasse. O outro recurso, é o que você, o outro, o final, o outro arquivo final, é o que você realmente atacou as cinco teses. Mas você foi lá e protocolou erroneamente o que apenas atacou duas teses. Mas vamos supor que isso ainda esteja dentro do prazo. Você está no décimo dia, são 15 dias úteis. É possível você, correndo, pegar o outro recurso e protocolar? Você pode até protocolar. Mas de acordo com o princípio, pessoal, da consumação, o recurso que vai ser apreciado é o primeiro recurso. É aquele que você apenas atacou duas teses. Então, ele vai ser apreciado apenas em relação a essas duas. E o outro recurso que está completo? Você já consumou o ato, você já fez aquele ato. Você não pode refazê-lo e não pode acrescentar outros elementos nesse ato. Exceção à regra. Artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. O relator, pessoal, ele pode determinar o suprimento de algo que esteja faltando no recurso. Mas não contem com isso que vai acontecer, que vai ser dessa forma, galera. O ideal é, você tem, a regra geral é de que você tem uma única chance para cumprir aquele ato. E tem um outro princípio, que é o princípio da reformácio e impejos. O que quer dizer esse princípio? Vamos supor que você tenha uma sentença. A aplicação mais notória desse princípio é na própria apelação. Então, você tem uma sentença. E nessa sentença você tinha duas situações. Vamos supor uma sentença, uma indenização, onde você tinha lá, você reclamava dano emergente e lucro cessante. Só que o juiz entendeu que você fazia jus apenas ao dano emergente, e não ao lucro cessante dentro do seu processo. Bom, então você tem 50% que você foi vencedor e 50% que você perdeu. Aí vamos supor que somente você recorra. A outra parte não recorra. Então, eu vou ter um recurso que trata apenas de lucro cessante. Apenas, sobre essa matéria. Esse processo sobe, chega no tribunal, e o desembargador, ao analisar, ele entende que realmente você não tem direito a lucro cessante. Mas ele também entende que nem o dano emergente você tem direito. Ele pode simplesmente alterar a sentença que foi dada na primeira instância, de modo a tornar mais desfavorável ainda ao recorrente do que aquilo que ele tinha, do que o próprio provimento que ele está impugnando. A resposta é não. Ele não pode. Por quê, pessoal? Porque só foi dado a ele o conhecimento daquela parte específica da matéria. Não houve uma apelação, por exemplo, que seria da outra parte, que perdeu o dano emergente, que aí sim, essa parte iria contestar o dano emergente. Nesse caso, aí o tribunal poderia realmente analisar as duas, se ele entende que não cabe nenhuma das duas, ele tem a possibilidade de fulminar o processo. Mas nessa situação específica, sobe apenas uma apelação, e essa apelação trata apenas de uma parte, ou seja, lucro cessante, eu devolvi ao tribunal o conhecimento apenas dessa matéria. Se ele entende que não cabe lucro cessante, mas que também que não caberia o dano emergente, ele não pode alterar aquilo que ele não foi instado a se manifestar. Então, é a proibição de você reformar para pior, nessa situação específica, em que ele foi instado apenas a se manifestar sobre lucro cessante. Beleza, pessoal? Até aqui, tudo bem?